Tutu, quem te deu o presente? A água? A água? Boa! Quem te deu? Então fala! O Padinho, o Padinho o que? Qual o nome do Padinho? Lu? Pa? Pa? Para? Que gracinha, filho! Olha o Tutu! O tamanho, o que que é isso? Esse Padinho tá muito chique! Olha o tamanho dele, filho! Fala assim, obrigado, Padinho! Então fala, obrigado, Padinho! Fala! A estrelinha, o avião, a estrelinha, o avião, a estrelinha, o foguete, o avião, olha o tamanho de presente, filho! O Tutu tá abrindo! Sim, eu tenho sim! Gente! Que chique! Tutu! Olha isso! Olha o Tutu! Que presentão que o Tutu ganhou! Nossa! Olha, filho! Que lindo, Tutu! Olha o Tutu! Tutu gostou? Gente, que lindo! Nossa, o Tutu! Que chiqueza esse presente! Olha, Tutu! Olha a pista! Olha, olha a pista! 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 É mesmo! Tutu é muito inteligente! Você quer abrir? Então vamos abrir? Tutu, ajuda o Padinho a abrir! Nossa, Tutu, olha o tanto de pecinha pra montar Olha, filho É a pista Olha que lindo Nossa, olha o tatuizão dessa pista, Tutu Vamos colocar no chão pra gente montar? Tutu ganhou um presente do Padinho Olha, Tutu, que chique Mulher, o que é isso, Tutu? Olha, vem dois carrinhos já Pra andar na pista É a pista da polícia, né, Tutu? Tutu tá ajudando a montar, ó Olha o filho, o que é isso, Tutu? A estradinha Cadê o papai pra ajudar a gente a montar, hein? O papai tá chegando já, não é FG, né, Tutu? Pra ajudar a montar Cadê o papai pra ajudar a montar, Tutu? Fala Onde o papai tá? Onde o papai tá? Papai Tá vendo o que eu vou montar? A estradinha A estradinha Olha o tanto de pecinha, Tutu Que tanto de pecinha, hein, filho A estradinha A estradinha É a estradinha Provo a viandar A estradinha Provo a viandar Olha só o manual Aqui dentro, ó Olha o tanto de adesivo Tanto de coisa que vem nessa pista, filho Vamos olhando pra montar Ó Aqui tá explicando com que monta, Tutu, ó Tutu vai ajudar a montar? Mas estradinha, cuidado Pra não quebrar nada Vamos montar Olha o tanto de coisa pra montar, Tutu Olha estradinha, cuidado pra não quebrar, viu, Tutu? Olha aqui O tanto de coisa pra gente montar, ó Que lindo, filho É um posto de gasolina Da polícia, ó Quem te deu o presente, Tutu? Quem te deu o presente, Tutu? Hã? 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 É pro carrinho elevador, Lio? Isso, cara É pro carrinho elevador Isso, cara É pro carrinho elevador Vai subindo Ó, desceu Vamos lá Matar, Tutu Agora, vamos encaixar Agora tem que encaixar essa parte de vermelho Com o que você sai Tutu, cadê as manderoas? Oi O que você tá fazendo brincando? Ó O carrinho, ó, no elevador Elevador tá funcionando, ó Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, tem que colocar o Dice em um elevado! É! 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 Vamos lá! É! 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 , vamos lá, vamos lá, vamos lá! Um farinha! E, vamos lá! A gente tá tenta de atirar aqui através dos rot racistas Simples! Olha o que seus seus fatistas! Ele é sensacional! Entrando que o Zicino! Quantas ratas! O que seus fatistas nos amiz E aí, o tanto do pão rirão Chegou E aí, Tutu Tá quase pronto A pista tá quase pronta, Tutu Coloca Pega o outro também Cadê o outro da polícia? Aqui o da polícia. Coloca os dois juntinhos. Coloca os dois juntinhos. E depois você abre a portinha. É a bandeirinha deles. Coloca os dois juntinhos. Agora abre a bandeirinha. Agora a portinha. Na frente. Não, não. E a bandeirinha. Coloca a bandeirinha de novo. Abre a bandeirinha. Abre a bandeirinha. Abre a bandeirinha. Olha, filho. Nossa, tu não. Tu aprendeu. Vamos colocar isso aqui. Esse aqui do meu cachec. Vamos colocar um pouco. Dois carinhos. Vai abrir a portinha. Vai abrir a portinha. Vai abrir a portinha. Coloca. Abre a portinha. Abre a bandeirinha. Abre a bandeirinha. Abre a bandeirinha. Que lindo, Tutu. Olha, que lindo. O que você tá fazendo? Hã? Ah, tá abastecendo. Colocando gasolina. Que lindo, filho. Que ficou sua pista. Onde encaixa, filho? Depois a gente vai colocar os adesivos. Vamos ver, Tutu. Você deu um beijo no Padinho? Pra agradecer? Você tem que dar um beijo. Então dá um beijo no Padinho. Dá um beijo no Padinho pra agradecer? Dá um beijo. Cadê o beijo no Padinho? Cadê? Cadê? Olha, Tutu. O que você vai fazer? Conta. Ah, vai abastecer. Entendi. Vai abastecer. Agora coloca ele em cima. Vamos ver. Olha. Olha. Tá tudo dando de ré. Nossa, deu certinho, filho. Muito bem, Tutu. Muito bem, Tutu.